Bom pessoal, estamos aqui com o Luiz, instrutor aqui da MAM Estamos dando uma voltinha no TGX 28 440 Vai explicando ele pra gente aí Luiz 3x2 E a da Megra Gabine Não, não, depois a gente passa a câmera pra você Deixa eu jogar o ângulo que o pessoal gosta de ver aqui Eu tenho um canal no YouTube que se chama Vlog 8 Rodas Depois se você quiser assistir, só procurar lá no YouTube Vlog VLOG8 Rodas Certo Uma pena não estar lastreado o caminhão pra gente sentir realmente a força do motor Pega aí Luiz, filma aí, mostra a Gabine pra gente o espaço dela Por favor Aí garoto Já que a gente vai apresentar o caminhão, vamos dar uma geral Vamos dar um ralpe nele, né Tá, como eu disse, esse aqui é o 28 440 Ele é 6x2, tá, ele não é traçado Mas nós temos o 29 440 E temos também o 33 440 Que ele é 6x4 com tração no cubos Esse MAM, ele vem com ar-condicionado digital Rádio digital Vidro elétrico Retrovisor elétrico com desembaçador Retrovisor frontal Que é super importante pro motorista estar vendo a frente do caminhão Principalmente no caminhão alto assim, né Justamente, principalmente no caminhão alto E tudo isso que eu tô dizendo aqui no MAM, nada aqui é opcional Tudo aqui no MAM, ele é de série Hoje se você for comprar o seu MAM, zero Você sai com ele dessa forma, completíssimo Aí ó, fantástico Show de bola Cara, esse aqui é um automóvel Sem dificuldade pra dirigir Com certeza Isso aqui é o freio motor dele? Qual? Isso aqui Isso, pra alavanca Como se você estivesse passando seta Assim ó Assim pra baixo Você aciona os três estágios do freio motor dele Que é o EV-back, borboleta e no cabeçote Segura mesmo Para mesmo o caminhão, né Esse aqui usa o Arla O Arla 32 Não é igual o motor D8 não, né? Não, não, não A única versão do MAM que não usa o Arla É o do Constellation É o do Constellation 24280 Que ele é o motor MAM EGR E não há necessidade de estar usando o Arla Legal Essa câmera aqui tá pra quê aqui? Esse é o trabalho da Volkswagen Ah, tá mostrando, pessoal Isso Tá, jóia Colocou no neutro Trabalho feito Luiz Obrigado Muito obrigado, cara A mão agradece a sua visita